Opa, agora vamos fazer o nosso percurso no túnel aqui, tá? Aqui deve estar mais ou menos aqui fora, aqui uns 27 graus. Aí dentro do túnel aqui, que era pra uns 10 graus, ó. Muito gelado, muito frio. Aqui tem muita mina de água aqui, né? E vai circulando aqui, pegando o túnel. A comprovação das minas, ó. A área de manancial, né? Cheio de mina aqui. Mina de água, né? Esse aqui é mulher, não. É isso aí, ó. A temperatura já começa a cair já, né? Com a sombra permanente. Tá tremendo aí, porque eu tô circulando, andando aqui, tá, gente? Circulação de veículos aqui, só do CES aqui. Pra manutenção e fiscalização, né? E segurança. Aqui tem umas matas nativas, né, ó. Na época do descobrimento ainda, que foi preservado. É isso aí. E aqui é a parte que o homem já matou. Nossa. Oi. Bom, eu percebi que tem muitos pegras. E é um pouco assustador. Assustador? É. Parece que você vai achar a blusa de blera a qualquer momento aqui. É, parece que é uma floresta aqui. É. Olha lá, a poluição chega aqui também, né, ó. Tem a assinatura lá do cidadão. E é isso aí, ó. Tem que funcionar circulando. Vai ter uma curvinha, né, muito legal aqui, ó. É nítido aqui a... A percepção da temperatura que cai aqui, tá? Pode ter um humido aqui, ó. Aqui é o senhor David Danilo. E circulando. E aí, ó. E aí, ó. Aqui é bem úmido, né, ó. Nossa. Olha ali. Tem aqui uma trilha aqui no meio da mata. É muito grande. Parece um... Muito legal aqui. Um 20 metros. Até lá. É. A gente tá passando por uma curva, né, ó. Tem uma solidão total aqui. Tá tudo. Depois dos pássaros. É isso aí. Vamos ver que dessa vez o vídeo fica legal, né. Que sempre fica muito tremido aqui. Devido a região aqui. Ó, achei que estou percebendo que tem uma saída. Vamos olhar aqui o período que a gente já circulou, né, ó. Que legal, né. O caminho que a gente andou. A gente dá quase um quilômetro aqui de... De mato aqui, de túnel, ó. Ó, o teto aqui, como é que é. Tem que fechar, né. Vamos ver. Dá pra ver um pouquinho do sol aqui do Astro Rei, né. Mas é legal, né. Dá outro giro aqui. E continuar aqui. Essa jornada. Pra acelerar o passo, pra compensar aqui a perda aqui. Ó, já dá. Já é possível ver a saída aqui, ó. Lá o fundo, né. Aqui é comum, tá. Ver araras, papagaio, tucano aqui. Tatu aqui no meio da massa aqui. Aqui é uma trilha, ó. O David achou. E outra trilha aqui, ó. Não, é uma saída pra lá em cima. Uma saída do Batman? É. Ou da bruxa de Blair? Não, não, não. Ó, ó. Por aqui. E por ali na frente, acaba o fim do assustador. É. Bora. Circulando aqui. A gente vai andando. É muito legal, né, gente. É. Já chegou a saída aqui, ó. A saída. Tem um bosque aqui. O pessoal faz piquenique, camping, né, ó. Tudo bom. E achamos o sol verde aqui. Céu azul. Tudo verde. Como era antes. Esse ali é a área do jacaré e das piscinas. Um abraço aí. Valeu. Tchau, tchau.